Bom dia, eu sou o Tenente Iglesias da 7ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, falo aqui da LMG 801, KM 16, em Leandro Ferreira, onde devido a chuvas, parte do terreno cedeu e comprometeu o trânsito na rodovia. O órgão responsável pela rodovia imediatamente sinalizou o local, contudo, parte da rodovia continua interditada para trânsito, o trânsito fluindo apenas em meia pista. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda nos caminhos de Minas. Obrigado.